Música Estamos aqui na Zanirate e muitos não sabem todos os produtos e serviços que a Zanirate possui. Produtos que vão desde a lâmpada, passa pela parte de fotografia, filtros, iluminadores, tripé e vai até os serviços de, por exemplo, a conversão de mídia. Hoje eu quero mostrar para vocês o DVD. O DVD é bem mais moderno, no entanto, ele já está caindo em desuso. Já não temos mais equipamentos para utilizar o DVD. E hoje os computadores ainda, os mais antigos, ainda tem os drives para DVD, mas eles também estão sumindo. Então eu já aconselho vocês a passarem os seus DVDs de família para imagem digital. A imagem digital, a vantagem, é que ela pode ser colocada num pendrive. Vocês imaginam que é possível colocar muitos DVDs num pendrive. Então a facilidade é fantástica. A gente permite usar nos canais da mídia digital, que são o Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Vocês podem utilizar imagens antigas da sua família e recuperar a história antiga da sua família através da conversão digital que a Zanirate também tem disponível. Esses são um conjunto de mídias antigas que a Zanirate consegue converter para imagem digital. São serviços que estão à sua disposição na Avenida Farrapos 302, Porto Alegre. E utilize o nosso WhatsApp aqui em cima na tela para que o seu atendimento seja mais efetivo e rápido. Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanirate